E aí, gurias e gurias, vamos aprender três dicas de como amadurecer o nosso mamão de forma mais rápida? A primeira delas é deixar dentro do saco plástico que nós pegamos lá no mercado, onde nós compramos, ou na feira, fruteira, onde nós compramos o nosso mamão. Deixamos e esperamos amadurecer, porém, tem outras dicas muito valiosas. A segunda é enrolar em um papel branco, porque desta forma, enrolando o mamão num papel sem tinta, o mamão libera gás etileno, o que vai amadurecer de forma mais rápida o seu mamão. E se ele não estiver muito verde, de um dia para o outro, você já pode consumir o seu mamão. Mas fique até o final, porque tem mais outra dica. A outra dica é você fazer um corte em toda a extensão do mamão, desta forma, de um lado e do outro também. Um leve corte. E, em função desse machucado, entre aspas, que nós ocasionamos no mamão, ele também vai liberar mais gás etileno e vai amadurecer de forma mais rápida. Confira aqui comigo como estará esse nosso mamão no dia seguinte, deixando ele de um dia para o outro. Se ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ative o sininho, todas as notificações, comente de que cidade está assistindo e deixe um joinha. Estão vendo que o nosso mamão já está maduro? Conseguimos ver por esse corte. E aí a gente pode consumir o nosso mamão. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem nas suas redes sociais. Bye! Beijo no coração de todos.